Então, eu queria dividir essa conversa com vocês em três grandes temas, sobre apego e solidão, falar um pouquinho sobre a cultura e os vínculos, algumas coisas sobre o desenvolvimento para chegar na psicopatologia, entendendo vocês que a psicopatologia, em grande parte, está relacionada com questões ligadas ao desenvolvimento e, num certo sentido, com os próprios vínculos. Está tudo interligado. Vocês podem ver essa figura aqui, vejam que interessante a vida entre mentes. Existem três pessoas numa relação. Existem cada indivíduo e o produto da relação. E se vocês observarem, parem para pensar, tudo o que ocorre numa relação, em algum grau, cai nessa dimensão entre apego e solidão. Nós vivenciamos em cada vínculo experiências variadas de apego e solidão. Desde solidão profunda até apego, até adesivo, intrusivo. Então, a vida entre mentes é uma vida cuja dimensão está entre apego e solidão. Por que que é difícil nós nos relacionarmos uns com os outros? Ou por que que é tão prazeroso como prefiram? A grande pergunta, Luizinho, o que que o outro revela em nós? Sabe por que é difícil a intimidade? A intimidade é difícil porque a gente tem medo do que o outro vai revelar em nós. E aí existem estados de afastamento ou de aproximação, de acordo com a capacidade que cada um tem de se aproximar ou de se afastar. Portanto, quando nós pensamos em duas cadeiras e uma pessoa, nós pensamos em campos de intimidade, campos de revelação de uma série de questões e dentro disso nós temos a intimidade, o medo e o desejo por ela, dentro dessa dimensão de apego e solidão, provavelmente todos vocês na prática clínica já vivenciaram isso aqui e vivenciam todos os dias. Toda relação humana, invariavelmente, é permeada por medo e desejo. Como diria Thomas Ogden, é o espaço entre, é o terceiro incluído. O produto de uma relação é o terceiro incluído. E como diria Levy Vygotsky, através dos outros, nos tornamos nós mesmos. O que nós pensamos um pouquinho sobre a nossa contemporaneidade? Aspectos da nossa vida atual. Porque a cultura faz parte do psiquismo. A cultura atual faz parte do psiquismo. Veja o aspecto hedônico, o aspecto hedonista, narcísico hoje. A dificuldade de formarmos vínculos por aspectos narcísicos e hedonistas. O outro não se vincula a mim. O outro me serve. Aspectos de sujeito e objeto. Em que lugar eu coloco o outro quando eu me relaciono com o outro? O outro é sujeito que se relaciona comigo ou é objeto da minha expectativa? E que lugar que eu me coloco na relação com o outro? Eu sou sujeito da minha existência ou eu sou objeto da existência dos outros? Eu acho que hoje todos vivemos o medo da exclusão. Fiquei fora da rede social, fiquei fora disso, fiquei fora daquilo. O medo da exclusão é muito patente nos dias de hoje. Supressão do tempo. Ninguém tem mais tempo hoje, né? Me lembro da época do meu pai que ele escrevia carta pra mim. Falei, pai, eu tô aqui do teu lado, por que você vai escrever carta? Ah, filho, porque você recebe, leia quando quiser e responda quando quiser. Esperava cinco dias pra carta bater no correio e voltar. Eu tava do lado dele. Tudo bem. Um aspecto fundamental. A diferença entre proximidade e intimidade. Hoje estamos muito conectados e próximos, mas não necessariamente íntimos. Por isso que nós vivemos uma sociedade da solidão. Quanto mais conectados, mais solitários. A gente pode ver os aspectos da solidão e do apego na cultura. Rapidamente, alguns demonstrativos aqui pra vocês. A obra do Leonardo da Vinci, Edvard Hooper, um grande artista que retrata as questões ligadas à solidão. Os Beatles, Lonely Hearts. No esporte, apego e solidão no esporte. Né, Jair? A gente sofre muitas vezes, barbaridade. Podemos pensar aqui nas situações de luto. Luto não é patologia. Luto é vivência da vida cotidiana em vários sentidos. Parem pra pensar nesses aspectos aqui. Eu convido vocês. Transitoriedade e a brevidade do belo. Tudo é transitório. Por isso que não falamos de eternidade. Falamos de longevidade. O medo da perda do belo. O medo da ruptura e da separação do objeto amado. Vejam vocês o medo da finitude e mortalidade, que no fundo rege a nossa existência. Pensamos aqui nas adversidades e no desalinhamento do desejo. Como que nós lidamos com as frustrações? A reação de luta é uma enorme frustração em matizes variadas. Vejam vocês aqui o distanciamento e abandono e a impotência sobre o destino. Vocês podem perceber aqui, elencando nas múltiplas situações de luto, diferentes estados de solidão. Não nascemos hoje, não viemos ontem. Somos produto multifatorial de um desenvolvimento. Como eu disse, a mente está ligada ao desenvolvimento. E dentro do desenvolvimento, uma parte fundamental são os aspectos vinculares. Esse slide aqui é um slide que eu queria mostrar para vocês. Para vocês perceberem, ao longo da evolução filogenética, houve um marcador importante. Que os seres mais primitivos apresentavam apenas reações reflexas. Com incapacidade de formar vínculos. O advento neurobiológico da ocitocina e o impacto que isso trouxe, junto com outras questões, trouxe uma mudança na evolução filogenética dos seres vivos. A capacidade de formarmos vínculos e mantermos vínculos de longa duração. No caso, a espécie humana. Então, o grande turning point da evolução foi o aparecimento da capacidade de nos vincularmos. E as sociedades que mais bem colaboraram entre si são aquelas que mais se desenvolveram. Esse aqui é um paper, um artigo de revisão. Não estou aqui para falar da psicanálise propriamente dita, mas para mostrar de que a autora, ela coloca claramente um aspecto fundamental. De que a luz dos entendimentos psicanalíticos, embora o foco não seja esse, ela coloca aqui a importância dos estudos nas relações de Atatman, junto com os estudos neurocientíficos. Portanto, entender as relações vinculares, precoces e atuais, e integrar a conhecimentos neurocientíficos, é o estado de arte da saúde mental, da psicopatologia. Na linha do desenvolvimento, temos muitas coisas. Mas o aspecto fundamental, talvez o pedágio do desenvolvimento, sejam essas múltiplas relações gene-ambiente. Interações de caminho recíprocos, com múltiplas influências entre eles. Então, toda a base do desenvolvimento se ancora nos primeiros anos de vida, nas múltiplas relações entre gene-ambiente, as influências epigenéticas que o ambiente exerce sobre o gene. Há cerca de 10 anos, a Nature publicou esse paper, onde ela falava de esquizofrenia, mas vejam vocês o destaque aqui. Ela coloca claramente que a compreensão dos fatores precoces, e o entendimento dos fatores precoces, ligados ao ambiente, é um marco divisório na psiquiatria. O mapeamento genético está cada vez maior. Basicamente, está consolidado. O que precisamos entender é o contexto de influências epigenéticas nesse início da vida. E dentro desse contexto, as relações vinculares. Um dos maiores estudiosos sobre isso, o Bowlby, acho que todos conhecem Bowlby, e entre os instintos que ele estudava, ele falava sobre o Atatman. O grande precursor dos estudos sobre relações vinculares é John Bowlby. Vejam vocês aqui que interessante esse estudo, mostrando claramente que quando a mãe olha para o bebê, o olhar da mãe e a fixação do olhar do bebê na mãe, ativa diversas regiões cerebrais. Principalmente essas regiões aqui do lobo, do hemisfério direito. Todas as projeções mesolímbicas e mesocorticais. A formação de toda a rede neural, principalmente no hemisfério direito. Então veja, como dizem, que o contato com a mãe estimula centros opioides e estimula estímulos de recompensa. Claramente mostrando o impacto do primeiro vínculo no cérebro da criança. Esse é um dos maiores estudiosos sobre Atatman. Eu o conheci pessoalmente, tivemos alguns cafezinhos juntos. Onde ele claramente aqui coloca uma coisa muito importante, que é exatamente isso. O entendimento dos fatores precoces, relacionados aos vínculos precoces. As reações ligadas ao manejo do estresse. A modulação de estados afetivos, que ele chama de autorregulação afetiva. Portanto, vínculo está relacionado com regulação afetiva e com enfrentamento de situações estressantes. Tudo isso, à luz, predominantemente do hemisfério direito, nos três primeiros anos, é o grande centro de entendimento desse início de desenvolvimento infantil. Então a gente começa a ver aqui a correlação entre vínculo e o desenvolvimento neurobiológico. Peter Fonig, outro estudioso das relações de Atatman e regulação afetiva, ele coloca resumidamente uma questão fundamental, que a partir das relações vinculares, a criança vai podendo fazer a sua regulação afetiva. e que todo estado de mentalização advém inicialmente da capacidade de regular suas emoções, que por sua vez advém das relações de Atatman com o ser que cuida. Vocês já estão entendendo tudo, né? Vejam vocês aqui, Edelman publicou um livro há muitos anos, que ficou clássico, onde ele mostrava claramente o que ele chamava de consciência primária, onde todas essas estruturas, principalmente o hemisfério direito, ele chamava de consciência primária. Vejam a neuroanatomia dessa região. Observem as projeções mesolímbicas e mesocorticais. Vamos lembrar agora do próprio centro regulatório da vida. Então, o local onde se desenvolve predominantemente as primeiras estruturas neurobiológicas é o mesmo local responsável pela manutenção da vida, pelas reações de estresse. Portanto, o vínculo está ligado com autopreservação. Autorregulação e autopreservação. Então, vejam vocês aqui, juntando tudo, que as mesmas estruturas são as estruturas ligadas à homeostasia, as estruturas ligadas à consciência primária do Atatman, e as estruturas ligadas à regulação afetiva. Portanto, é inseparável a regulação emocional da capacidade de vínculos com a regulação homeostática. Eu acho que estamos todos nós aqui, nesse momento, e muitas vezes sem perceber que nós temos uma série de estímulos proprioceptivos, exteroceptivos, e todos nós estamos regulando uma série de funções automaticamente, sem perceber que estamos regulando. Uma das coisas mais interessantes, agradeço Fabiano Moulin por esse slide, é nós entendermos que quando que nós percebemos que nós estamos com sede, com fome, quando que nós percebemos algum incômodo, e no plano psíquico, quando nós percebemos a raiva, a tristeza, a angústia, a percepção vem do fato de que ocorreu um desequilíbrio interno, e houve um mapeamento desse desequilíbrio. Porque se não houvesse desequilíbrio, não haveria percepção, não haveria fome, sede, não haveria dor. Então, são mecanismos de sinalização em relação à alostasia para buscar a homeostasia. E no campo emocional, a mesma coisa. Nós podemos pensar aqui, no campo emocional, todo o papel da regulação afetiva colocada entre homeostasia e alostasia. Nesse momento, Luizinho, que você está comendo um sanduíche gostoso, você está promovendo a homeostasia, o prazer, a homeostasia. Então, olha que interessante o papel da regulação emocional nos mecanismos homeostáticos. Agora, o papel da regulação emocional não vem sozinha. Como nós vimos, ela vem das regulações e dos vínculos. O que implica na predição cerebral todo esse mecanismo é extremamente interligado. E no fim, a partir disso, podemos entender, inclusive, a própria psicopatologia. uma outra forma, sem excluir as anteriores, repito, de entender a psicopatologia, são estados de desequilíbrio alostáticos e homeostáticos também relacionados à própria preservação do corpo. Afinal, o princípio fundamental da vida é manter a vida. Vejam vocês, então, que nós não conseguimos separar para nós pensarmos em psicopatologia, temos que pensar em afeto, pensarmos em vínculo, pensarmos em homeostasia. Essa roda viva é inseparável. E com tudo isso, nós podemos agora entender algumas questões da própria psicopatologia. eu acho que juramento de Hipócrates, onde o pai da medicina tem uma frase célebre onde ele dizia primo non nocere, primeira coisa da atividade clínica é não causar dano. aqui está o papiro atribuído ao juramento de Hipócrates, eu não consigo traduzir, o Luizinho multifacetado que lê grego, talvez ele consiga, vamos em frente. Portanto, senhores, toda atividade clínica, vejam vocês ali, o segredo de cuidar do paciente é ir cuidando do paciente. Por falar em cuidar do paciente, estabelecer planos terapêuticos com o paciente, o colega nosso publicou esse paper, muito importante por sinal, onde ele diferencia a questão do otimismo e a questão da confiança, a questão da confiança e da esperança no tratamento. O otimismo é um estado pessoal de crença que vai dar certo. Diferentemente da esperança que é um conjunto de ferramentas bem estruturadas na busca da melhora do paciente. Mas veja que nós estamos falando, ele no caso, de vínculos. Jair, solidão na psicopatologia. Vamos pegar alguns estados psicopatológicos. Vamos tentar nos colocar no lugar do paciente. Os quadros psicóticos, o caos psíquico. Olha a solidão do caos psíquico do psicótico. Vejam vocês a impotência do deprimido. A solidão de se sentir impotente. Tudo aqui, solidão está aí. Vejam vocês os pacientes fóbicos e o medo da invasão. Os pacientes com pânico e o medo da dispersão psíquica. Alguém me junta. Os pacientes com toque e o medo da dúvida. Está sempre na dúvida. os pacientes com dependência química o medo do desamparo e no TEPT o medo das memórias. Mas são vários estados de solidão variados dentro da própria psicopatologia. Isso aqui é um artigo publicado fresco, bastante fresco esse ano, em que mostra a associação entre solidão e o desenvolvimento de demência ao longo de 10 anos. Vejam o que esses caras fizeram. Lá na região de Boston dos Estados Unidos, olha isso Luiz, eles seguiram por 60 anos vários indivíduos e foram fazendo uma série de mensurações, não é o caso de detalhar agora. O objetivo principal do estudo era verificar a incidência de demência ou o aparecimento de lesões na substância branca com declínio cognitivo, mesmo sem demência. Foram selecionados para o estudo 2.308 pacientes e verificaram que desses 2.308, 14% apresentaram diagnóstico de demência. Sendo destes, 6% apresentavam critérios para solidão. Não parei por aí. Dos pacientes que não tiveram diagnóstico para demência, os pacientes com histórico de solidão tinham até 3 vezes mais chance de desenvolver alterações cerebrais com declínio cognitivo e com alteração de substância branca. Portanto, a solidão ficou fortemente associada à incidência de demência e ao aparecimento de lesões cerebrais com declínio cognitivo associado. Isso aqui é um artigo que já foi publicado há algum tempo onde nós fizemos uma revisão simples da literatura onde nós verificamos a associação entre a natureza dos vínculos parentais e o desenvolvimento de sintomas depressivos e ansiosos na vida adulta. E o que nós verificamos é que os vínculos parentais caracterizados por enriquecimento afetivo e estímulo à autonomia favoreciam aspectos de resiliência enquanto que vínculos parentais caracterizados por redução da autonomia e empobrecimento afetivo eram fatores de risco para o desenvolvimento de sintomas depressivos e ansiosos na vida adulta mostrando uma associação entre vínculos parentais e sintomas psiquiátricos na vida adulta. Um outro estudo mostrando associação Luiz de solidão com mortalidade uma revisão sistemática com meta-análise onde eles reuniram 35 estudos e mais de 77 mil pacientes se a minha memória não estiver enganada 77 220 e verificaram que a solidão para ambos os sexos aumentou significativamente a incidência de mortalidade e aí verificaram separadamente entre gêneros e verificaram que também aumentou a mortalidade entre gêneros portanto a solidão foi associada ao aumento de mortalidade pessoal então uma rápida discussão só para fazer um desfecho aqui verificamos que não podemos pensar em apego e solidão sem pensar na cultura como um todo somos imersos na cultura não podemos esquecer do desenvolvimento e dentro do desenvolvimento aspectos ligados a regulação afetiva homeostasia e predição cerebral tudo isto interligado impactando na psicopatologia aqui Obrigado.